E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês aí do outro lado da telinha. Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Ruler Games, pessoal. É isso mesmo, mudei o nome do canal, pessoal. Em breve vou estar trazendo para vocês aí um vídeo explicando o porquê que eu mudei o nome do canal, beleza? E, galera, hoje o vídeo está top. Hoje vou estar mostrando para vocês, pessoal, um local novo de patinação que inaugurou aqui na minha cidade. Um local top aí para a gente patinar, fazer vários vídeos top para vocês. Estou hoje aqui, pessoal, no ginásio poliesportivo. É um local top aqui na minha cidade que tem aqui, ó, para vocês aqui já uma quadra aqui de futebol. E tem também vários espaços aqui para a gente patinar. Tem espaço aqui para a galera andar de skate, andar de bike. É um local completo aí para todos os esportes radicais, beleza? Mas antes de trazer o vídeo, quero que você deixe o like gigante aí embaixo e se inscreva no canal aí se você não é inscrito. Está chegando agora? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. E vamos lá, pessoal, vou mostrar para vocês agora a inauguração aí do ginásio poliesportivo. E é isso aí, galera. Vou mostrar para vocês agora um espaço novo aqui que inaugurou de patinação um local coberto aí, galera. Vou mostrar para vocês aí todos os detalhes, beleza? E olha aí, pessoal, um local novo aí, ó, de patinação. Olha só como ficou top esse local aí de patinação para a gente. Com um piso top aí, ó. Um piso bem top aí para a galera patinar, ó. Um piso bem top mesmo. Olha aí, pessoal, essas aí foram as mudanças aí que aconteceu nesse local. Vou estar mostrando para vocês aí agora, nesse momento, uma foto aí de como era esse local, pessoal. Era só o asfalto, beleza? E aqui nesse local eu estava começando a fazer aí as obras. E agora já está tudo pronto, pessoal. E hoje estou trazendo esse vídeo para vocês aí apenas para mostrar esse local novo. Vou mostrar para vocês também hoje a pista de terra, pessoal. A pista que está bem aqui, ó. Vou mostrar para vocês já já com mais detalhes, beleza? E é isso aí, pessoal. Esse aí é o novo local, ó. Olha aí, já tem aqui já o local aqui para passar água. E esse piso top aí, pessoal. Próximo vídeo que eu vou trazer desse local aí, pessoal, é um vídeo aí já pulando na rampa com o patinho Strachart Dynamics que eu trouxe para vocês no box. Trouxe para vocês também o percurso. Vou estar deixando esses dois vídeos aí no card aí em cima, beleza? Para vocês assistirem. Quem não assistiu, assiste lá que está top. E olha aí, pessoal, aqui mais um detalhe top, ó. Agora temos aí, ó, um palco aí para a gente, ó. Um palco bem top aí para a galera fazer as apresentações. Um espaço gigante, pessoal, para a gente patinar à vontade. Agora sim a gente tem um local top, um local digno de patinação aqui na minha cidade. E essa aqui já é a escada, pessoal, ó, do palco. Vou mostrar para vocês aqui de cima. E olha aí, pessoal, esse aqui é o palco. O palco novo aí para a gente, ó. Disponibilizado para a gente usar aí a hora que a gente quiser. Vou estar mostrando para vocês aqui de cima agora, ó. Olha aí, ó. Olha só como ficou top, pessoal, essa quadra para a gente. E olha aí, pessoal, essa é a visão de cima aí, ó. Da pista de terra que a galera da bike anda. A pista de terra aí bem top. Só está um pouco descuidada, mas a galera vai dar uma geral nela aí em breve, beleza? E em breve, pessoal, vou estar trazendo para vocês um vídeo top aí, ó. Da galera da bike pulando nessa pista de terra, pessoal. Fazendo aí altas manobras. Fazendo altas paradas loucas para vocês, beleza? E é isso aí, pessoal. Esse aí é o novo local aí de patinação aí para a gente, que inaugurou aqui na minha cidade. E agora eu vou mostrar para vocês, pessoal, o restante aí do local, beleza? Para vocês conhecerem. E agora, galera, eu vou estar mostrando para vocês aí, ó. O restante aqui do local que a gente patina. Não vai ligando aí para a sujeira não, pessoal. Porque esse é um local ainda recém-inaugurado. Mas o local da gente patinar já está pronto, beleza? E aqui, pessoal, já temos aqui um corrimão, ó. Para a galera do skate aí, ó. E logo aqui temos um caixote para a galera que gosta de andar de street aí, ó. E aqui, pessoal, aqui é o restante, ó. Do asfalto, um asfalto bem top, ó. Um asfalto bem fininho para vocês falarem depois que não é top. E logo aqui dentro, pessoal, temos aí, ó, a quadra de futebol. E olha aí, pessoal, esse aí é o ginásio poliesportivo. Um ginásio bem top aí que a galera gosta de jogar bola, vôlei e tudo mais. A galera tudo faz aqui nessa quadra. E essa quadra é bem top, pessoal. Um piso aí, ó, emborrachado. Recém-inaugurado já essa quadra, pessoal. E olha aí, já temos aqui o palco. Ali as arquibancadas. Um abração aí também para a galera da CEMEL e da prefeitura aí de Parauapebas. Um abração aí para o meu amigo Mossego também aí do BMX. E agora, galera, eu vou estar mostrando para vocês aí, ó, essa pista top. Já trouxe um vídeo para vocês dessa pista top. Está aparecendo no card aí em cima o vídeo dessa pista top para vocês. Essa aí é a pista de street da galera. Uma pista gigante, pessoal, com muitos obstáculos. Muito top essa pista. Olha aí, ó, a pista aí, ó. Mais detalhes para vocês. Essa aí é a pista que a galera gosta de vir. Uma pista bastante radical, pessoal. Estou aqui no alto mostrando para vocês aí a emoção que é descer nessa pista. Olha aqui, ó. Logo aqui já temos um curvão, ó. Um curvão bem top que é para descer de patins. Em breve eu vou estar trazendo para vocês aí no canal um vídeo top aí dessa pista andando de patins aqui a galera. E olha aí, galera, mais um pouquinho dessa pista para vocês aí, ó. Mais de pertinho. O asfalto não é lá essas coisas não, mas só essa descida top já vale a pena, não vale não? Olha aí, pessoal, o tamanho dessa descida. Olha aqui o tamanho dessa rampa que tem para a gente pegar ela logo no início. E olha lá onde eu estava, lá em cima. Olha lá o curvão. Esse aí, ó, o restante da pista aí para vocês. Uma pista bem top que tem aqui na minha cidade. Minha cidade aqui em Parauapevas, no Pará, pessoal. A pista de terra para vocês aí, ó. Falei para vocês que eu ia mostrar para vocês aí mais detalhes dela. E aí é como eu falei para vocês, galera. Esse é um local aí que está recém-inaugurado. Esse vídeo era só para trazer para vocês aí a quadra nova que inaugurou para a gente da área da patinação. Quando eles terminarem essa pista de terra novamente, vou estar trazendo para vocês um vídeo completo dessa pista de terra aí. Com a galera da bike dando show aí nessa pista para vocês, beleza? E é isso aí, galera. Esse foi mais um vídeo. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo top aí, ó. Hoje eu não trouxe nada de patins para vocês, mas é só para mostrar esse local top que inaugurou aqui na minha cidade. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já deixa o seu like gigante aí embaixo. E se inscreva aí no canal se você não é inscrito. Já comente aí embaixo o que você achou desse vídeo. E é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo.